Seu nome? Era o cadastro titular Puta merda E quem falou? Não entendi nada Pode rir? Não, não pode rir Não pode rir Não pode rir Não pode rir Eu não entendi nada que ele falou O que ele falou? Pergunta de novo Alguém entende chinês aqui? Olha ali Entende? Você entende? Entende? Vem cá com a gente Vai lá Pode deixar fora Peraí Acho que o chinês Ele estava olhando A outra aqui Cuidado aí Cuidado Muita aí Não deixa Fica um absurdo Peraí pessoal Peraí Peraí Está numa crise aqui Pede Pede para ele levantar Fala na língua dele 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 Não sei o que 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 O gajão Muito bem Tá bom Eu sou chinês Fala para ele Colocar o casaco O que está frio Ele vai ficar mais puto aí Ele vai ficar mais puto aí Pede para ele deixar o casaco Pede para ele deixar no canto Pergunta o que ele veio fazer aqui Vem assistir o show Mas aqui no nosso país O que ele veio fazer aqui no nosso país Eu acho que ele veio E demonstrar Vem demonstrar um golpe Ah Acho que ele fez assim Acho que ele ia no tal Demonstrar um golpe Pergunta se ele veio Demonstrar um golpe Em que ele falou Em que ele falou Para ele demonstrar então Fala aqui Qual que é o nome do golpe Ele deve demonstrar Que é o golpe Com soco e chute Soco e chute Não, parou na língua dele Na língua dele Chega como que pergunta o nome Passagem 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 É mais complicado Pede para ele Específico da Luta Ah, da Luta Pede para ele demonstrar no André Não, no Sany é melhor, né? Pede para ele demonstrar esse golpe aqui No Sany Não, no Sany Pode? Por favor Mostrar No Sany Vai te dar uma voadora, Sany Vai te dar uma voadora Pede para ele sentar Pede para ele sentar Vem cá, vem cá, vem cá Se eu falar para ele assim, ó Durma Ele não vai entender Se eu falar para ele assim, ó Durma Ele não vai entender Você tem que falar na língua dele Em chinês, tá bom? Porque aí ele vai relaxar e tranquilo Olha nos olhos dele e fala Durma em chinês Uma salva de palmas Já veio para a nossa frase Para a gente lá, né? Fala aí Ah, é? Nós já fizemos aqui nesse teatro 33 vezes esse show Ah, né? O que foi? 33? Como é que aconteceu? Bem, está lá Não Eu estava lá Espera aí Calma aí Calma, 33 33 Espera aí Sobe aqui Vem cá Vem cá Vem cá Ela está fruta Vem cá Vem cá Vem cá Sobe aqui Sobe aqui, ó Sobe aqui, ó Vem cá Vem cá Oh, meu Deus É Vem cá Pelo amor O que foi? Dá para ir lá Lá Isso Faz Senta lá, Jorge A gente já vai É recidente Senta aí, Jorge A gente já vai Vamos falar É, senta aí, Jorge Espera aí, mas Foi 33 Então, espera aí Vamos lá Espera aí Vamos reorganizar Você também ganhou Espera aí Você veio com quem aqui? Eu ganhei Tá, mas você veio com quem aqui? Eu ganhei com ele Você vai dividir com ele? Claro Claro Oh, estourou aqui, não Sim, não estou dentro É Que dia? Você veio com ele aqui? Com o esposo Mas é Sim, eu ganhei Não, eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Puta merda Não, então vamos dividir Para ele Vai dividir Não Você abre mão Tá, mas o que ele diz É, ó Tá, peraí Tá, então vamos lá Senta ali na cadeira Não pode Não, peraí Não Não Não, senta só na cadeira Não, mas você ganhou Tá, ele é mentiroso Então a gente vai Põe ali Não, divide esse prêmio Então Não, não, não 33 Desce lá que amanhã abre a caixa Amanhã vocês discutem na caixa A gente só fez ganhar Pronto Pronto Bom, gente, então vamos lá 33 3 Então tá 3, 2, 1 Você volta a falar português, olhos abertos Cheiro bom, né Aí, Jorge Vamos continuar o show, então Não é, Jorge Porra Mas desculpa É que é muita gente para gravar o momento Desculpa Vamos lá, então Não, não, não